Fim de semana Essa música foi a minha primeira composição E eu tinha a ideia de fazer uma poesia Então ela conta muito sobre esse plano da redenção de Deus para com o homem Então vem desde o Éden até o momento final Onde a gente vai viver em plenitude com Deus É como se fosse uma carta de Deus para com o homem Sendo direto também, mas poético Um Deus super poético, super cheio de detalhes E fazendo comparações com o filho pródigo Fazendo comparações com o amor de um homem para com sua esposa Enfim, ela foi baseada muito Esse amor incondicional e cheio de intenções para com Deus De Deus para com a gente, sabe? Depois eu coloquei a música E nessa nova versão eu tive uma dificuldade Porque a versão original é maravilhosa A versão original foi a Karen que colocou A Karen Burke que isolou no CD Então tem muita personalidade dela Então lógico que eu peguei muito dela Quando eu entreguei para ela Ela pegou e desenhou a música do jeito dela, sabe? Aí veio a Sandra e colocou um jeito também dela de cantar Um jeito com muita interpretação Com muita força, sabe? Que ela é um furacão cantando E aí, na versão das meninas Eu quis passar uma sensação mais de Como se fosse uma sensação de mãe para com o filho Por mais que fosse uma sensação de Deus para com o filho Mas eu queria trazer um som mais ninando Tipo uma canção de Niná Então tem uma hora que elas cantam Basicamente igualzinho, cara Tu vê que elas cantam certinho Até a forma como elas finalizam É muito igual Então eu achei as três As três conversando muito Tanto no pouco quanto no muito Elas vêm com tudo Quando é para falar de Quero sarar a tua ferida Ser a tua guarida Dando fim ao que passou Nessa hora calma de novo Aí vem Espero como um noivo sua amada Como um pai na calçada Esperando seu filho voltar Quero viver em teu coração E segurar a tua mão para nunca mais soltar Então tipo assim A intensidade veio junto com a música Elas conseguiram trazer uma versão trio Que explorasse intensamente a música Então eu fiquei muito feliz com isso Mas foi difícil Porque eu era muito apegado Com as outras versões Quero ser a tua ferida E ser a tua guarida Dando fim ao que passou Ela exige muito De uma suavidade Uma entrega Do início ao fim É uma suavidade É um arzinho E eu, Emanuele Não tenho facilidade De cantar uma música Com mais ar Mais suavidade Eu sempre sou dos berros Gritos Música punch Então minha maior dificuldade Foi Quebrar essa Emanuele E fazer uma Emanuele Mais suave Mais meiga Uma voz mais na paz Eu gosto muito Música sobre amor de Deus É bem Uma música Que ele está apaixonado Pela gente Parece Só que a gente Às vezes a gente vai pra lá Mas ele está aí sempre Eu estou aqui esperando você Sabe? A primeira vez que eu Tive contato com essa música Eu não conhecia tanto o grupo Assim Mas uma amiga minha Participava do grupo Que é a Sandra Então ela era solista Dessa música E foi muito impactante Pra mim Porque eu construí Uma ideia muito legal Do grupo A partir dessa música Foi a primeira música Que eu tive contato Do grupo Então tive um link Muito grande E ter a oportunidade De cantar agora Tá fazendo total sentido Assim Numa versão trio Eu tenho Uma coisa comigo Nessa música Que até serve Pra todo mundo Que está assistindo Esse vídeo Eu gosto muito Que as pessoas Prestem atenção Na letra dessa música A letra dela é fundamental Então Eu sei que começa Meio complicado Mas vocês entendem Que vocês prestem atenção Vocês entendem Começa a história No Gênesis Fim de semana Final de semana Deus fez o homem No final de semana E é isso E isso tudo aqui Era como se fosse Um berço E você Se você mergulhar Na essência dela Entender bem Você vai ver O quão Delicado E o quão Carinhoso Deus é Para com a gente Ele 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 Se aprofunda Ele tem um carinho Muito grande Então se você Todo mundo que se conectou Mesmo com essa música Pode perceber O quão O quão Maravilhoso Deus é Tipo Com a gente Que é pequeno Que é Sabe Um Deus que criou Todo o universo E olha lá O que ele está criando Isso que a gente não sabe Mas ele estava lá Nessa Nessa Nesse momento Do Gênesis E sabe E ele fez de tudo Para que a gente Não perdesse A oportunidade Da salvação Mesmo a gente Pecando E fez tudo Com muito amor Sabe E poetizar isso É muito bonito Então vale a pena Vocês Escutarem Com esse olhar Tipo assim Na letra Que vocês vão conseguir Encontrar um Deus Bem Bem delicado Sabe É isso Quero Viver em teu coração E segurar Tua mão Para nunca mais Soltar Amém 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 Obrigado.